O ponto da ordem do dia, como recomenda o Regimento Geral, é um ad referendum aqui, uma deliberação ad referendum, que constitui a comissão de sindicatos para apurar a irregularidade de natureza administrativa e financeira no âmbito do CalDF e das outras providências. Vou fazer um pequeno histórico para os colegas e, na sequência, eu leio aqui a portaria que os colegas já devem ter visto no Dropbox. No dia 7, passado, eu recebi um telefonema do presidente do CalDF pedindo uma reunião com urgência. Eu disse que estava à disposição, que se fosse o caso no mesmo dia, ele poderia recebê-los. Ele falou assim, não, não, então vamos amanhã cedo. Então, às 8 da manhã, ele chegou o presidente licenciado, o Alberto de Faria, o presidente atual, o Tony Malheiros, e mais o coordenador da comissão de finanças do CalDF, o colega Oswaldo Pontaute, e mais a gerente geral do CalDF, para informar que haviam detectado um desfalque no CalDF. E isso foi descoberto pela própria gerente geral, na verificação de contas, mas derivado de uma, vamos dizer, de um erro da direção do CalDF, que haviam cedido o token, o assinador eletrônico do banco, para o próprio contador fazer os pagamentos. O próprio contador do CalDF fazer os pagamentos. E então, ela encontrou uma nota de pagamento a uma papelaria, perguntou que pagamento era aquele, ele falou assim, ah, pois é, que tivemos que mandar comprar e tudo, ela foi atrás, foi verificar, ligou para a papelaria, a nota era falsa. E aí, assustada, foi buscar outras informações e descobriu vários depósitos na conta do próprio contador e da esposa dele. Feito com assinatura dela ou do presidente do CalDF, e do presidente do CalDF. E então, imediatamente, convocaram o contador, o contador percebeu que havia sido descoberto, e disse que não, que não voltaria mais, foi demitido. E na verificação, numa primeira verificação que fizeram, chegaram a algo na ordem de 500 mil reais de desvio. E então, trouxe o problema ao CalBrasil, solicitando a... vamos dizer, a atenção do CalBrasil, a orientação e tudo, eu imediatamente chamei a nossa assessoria jurídica, a gerência geral, a gerência financeira e o nosso auditor, discutimos o assunto, solicitamos que o CalDF formalizasse a informação e a solicitação ao CalDF, o que eles fizeram no mesmo dia, e então nós baixamos essa deliberação, deliberação ad referendo, por meio de portaria, criando uma comissão para imediatamente conter o problema, quer dizer, resguardar os computadores, os documentos, etc., e iniciar um trabalho de verificação. Então, é claro que isso nos deixa mortificados, porque já acontecer uma coisa desse tipo aqui é muito ruim, muito ruim. Então, há diversas providências que têm que ser tomadas, além da verificação, da averiguação, tem que informar ao Ministério Público, tem que informar à Polícia Federal, tem que informar ao Tribunal de Contas da União, e algumas dessas providências foram iniciadas pelo CalDF, e outras a própria comissão está tratando. Então, em síntese, a informação é essa, então vejam que é um assunto que não poderia aguardar até hoje, para discutirmos aqui e definirmos essa intervenção. Então, eu vou fazer a leitura aqui da portaria e da deliberação, e na sequência discutimos o assunto e votamos. Como eu informei inicialmente, logo que possível, informei a comissão na primeira reunião, na semana seguinte, ou na mesma semana, informei a comissão de organização, na mesma semana, informei a comissão de organização, a comissão de finanças. Então, vamos lá. Portaria presidencial número 144, de 13 de abril de 2016. Constitui-a de referendo no plenário do CalBrasil, comissão de sindicância para apurar irregularidade de natureza administrativa e financeira no âmbito do CalDF e das outras providências. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 29 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o artigo 70, inciso 17, do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBrasil nº 33, de 6 de setembro de 2012, e, considerando o disposto no artigo 9, inciso 26, do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBrasil nº 33, de 6 de setembro de 2012, considerando o ofício nº 37, barra 2016, presidência, de 8 de abril de 2016, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, que noticia o desfalque financeiro em valor superior a 512 mil reais e solicita a colaboração do CalBrasil para apurar os fatos e indicar demais providências, e, considerando que o desfalque relatado foi perpetrado com o uso por terceiros de equipamento de autenticação eletrônica e de assinaturas eletrônicas de ordenadores de despesas do CalDF, resolve a de referendo um do plenário. Artigo 1º. Constituir, na forma dos artigos 33 a 40, do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBrasil nº 33, de 6 de setembro de 2012, comissão de sindicância para apurar irregularidades de natureza administrativa e financeira ocorridas no âmbito do CalDF, conforme noticiado pelo ofício nº 37, 2016, presidência, de 8 de abril de 2016, do CalDF. Artigo 2º. Determinar a comissão de sindicância de que trata a presente essa portaria, que promova o levantamento dos fatos descritos no ofício nº 37, 2016, presidência, de 8 de abril de 2016, do CalDF, e no expediente de 7 de abril de 2016, da Gerente Geral do CalDF, apresentando ao final dos trabalhos relatório conclusivo. Esse expediente que cita aqui é um relatório feito pela gerente do CalDF sobre o assunto, até onde ela tinha conseguido detectar. Artigo 3º. Designar, como membros da comissão de sindicância de que trata essa portaria, 1. Gislaine Vargas Saibro, conselheira federal do CalBrasil, a quem caberá a coordenação dos trabalhos. 2. Renato de Mello Teixeira, gerente de orçamento e finanças do CalBrasil. 3. Guilherme Fernandes Amaral, contador do quadro de pessoal efetivo do CalBrasil. 4. Marina Dutra do Nascimento, analista de controladoria do quadro de pessoal efetivo do CalBrasil. 5. Letícia de Fátima Vieira, tesoureira do quadro de pessoal efetivo do CalBrasil. Artigo 4º. Os trabalhos da comissão de sindicância de que trata essa portaria serão acompanhados pelo presidente do CalBrasil e contarão com assessoria técnica a ser prestado pela empresa Ata Contabilidade e Auditoria Limitada no âmbito do contrato nº 2 de 2012 e com assessoria jurídica a cargo da assessoria jurídica do CalBrasil. Artigo 5º. A comissão de sindicância de que trata esta portaria deverá concluir os trabalhos no prazo de 30 dias, prorrogável por uma vez em igual período. Artigo 6º. Essa portaria entrevigou nesta data, sujeitando-se a referenda do plenário do CalBrasil. Artigo 7º. Comunique-se ao senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, o que foi feito. Então, esse foi o fato, essa é a portaria. No Dropbox dos colegas há também as correspondências. e tenho aqui a minuta de deliberação plenária, que eu também passo a ler. O caput é o mesmo, referenda à portaria presidencial nº 144, que constitui a de referenda do plenário, o que eu li há pouco. Vou poupá-los de ouvir aqui os considerandos, que também já foram, estão incluídos na portaria já lida, e leio a partir do delibera. Delibera, um, referendar à portaria presidencial nº 144, de 13 de abril de 2016, que constitui a comissão de sindicância para apurar irregularidades de natureza administrativa e financeira no âmbito do CalDF e das outras providências. Essa deliberação entra em vigor nessa data. e os conselheiros. Então, em discussão, alguma dúvida ou solicitação de informação a mais, alguma observação dos colegas? Os colegas, então, estão informados. Podemos passar a votação? Naturalmente, ao final, o relatório da comissão de sindicância será trazido pela coordenadora da comissão ao plenário, para aprovação. Então, vamos lá. Rodrigo, pode colocar, por gentileza, o painel de votação. Os que aprovam, os que referendam à deliberação digital 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm, 3. Em regime de votação. São Paulo, Rondônia, Acre, Então, concluída a votação, aprovado por unanimidade. Embora um assunto muito, que nos entristece, eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, aqui, a colega Gislaine, por ter aceito, essa tarefa, espinhosa, e aos funcionários do CalBrasil, que irão trabalhar, sob orientação da colega Gislaine, a quem eu passo a palavra aqui. Gislaine. Bem, colegas, primeiro, eu queria agradecer a indicação do presidente, depois, aqui, a confiança dos colegas, não é um trabalho nada fácil, é um trabalho, inclusive, assim, inesperado, mas, enfim, cabe ao CalBR fazer a sua parte. A comissão está trabalhando, e pretendemos, no prazo de 30 dias, conforme está previsto, o primeiro prazo, já termos esse relatório. E agradecer aos membros da comissão, que estão trabalhando diariamente nisso, para que a gente possa chegar a um bom termo, e trazer as conclusões aí aos colegas. Obrigada. Obrigado, Gislaine, obrigado aos colegas do plenário, agradeço pelo referendo, pela confiança também, no ato da presidência. Podemos, então, partir para a ordem do dia, item 6.2, projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, número 310714, de 2015. Origem, a comissão de ética e disciplina, o relator, o colega Luiz Afonso, passa a palavra inicialmente ao colega coordenador da comissão, para abrir o trabalho. Colega Napoleão. Então, abrindo, então, a discussão, o conselheiro Luiz Afonso está com a matéria, fez o relato, foi aprovado na comissão por unanimidade, então, ele vai fazer o relato do voto que ele proferiu e da deliberação da comissão. Por favor, conselheiro Luiz Afonso, com a palavra. Boa tarde a todos. Vamos lá, sobre os processos. Processo Denúncia, CalDF, número 1385, de 8 de julho de 2013. Protocolo Cical, número 8574, de 2013. Protocolo Cical, número 3107114, de 2015. Recorrente e recorrido. Assunto, recurso ético-disciplinar. Relator, conselheiro federal Luiz Afonso Marcelo de Mero. Relatório, parecer e voto. Relatório. Trata-se de recurso, folhas 287, 292, interposto contra a decisão do plenário do CalDF, folha 279, que confirmou, em sua sede recursal, decisão da comissão de ética e disciplina do CalDF, sede DF, de não acatamento da denúncia apresentada pelo recorrente denunciante, em desfavor do recorrido denunciado neste externo. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, CalDF, no uso das competências que lhe confere o inciso 9, no artigo 34, da Lei 12.378, 2010, e reunido ordinariamente em Brasília, DF, na sede da Câmara Legislativa, DF, no dia 2 de julho de 2015, após leitura do relatório e do voto do relator do processo número 8574, barra 2013, conselheiro Oswaldo Remídio Pontal de Filho, em relação ao recurso apresentado pelo arquiteto e urbanista denunciante contra a decisão da comissão de ética do CalDF, datada de 3 de março de 2015, pelo arquivamento do processo. Considerando a justificativa apresentada no relatório e voto do conselheiro relator, bem como a consideração, ainda que da análise dos documentos anexados pelo interessado, verifica-se que não existe fato novo em referências aos anteriormente apresentados, que comprove o desvio de conduta profissional da profissional e, considerando o voto do relator pela improcedência do recurso apresentado contra a decisão da comissão de ética e disciplina do CalDF e pela manutenção da decisão da sede do CalDF e, consequentemente, arquivamento do processo. Deliberou por aprovar o relatório voto do relator pela improcedência do recurso apresentado contra a decisão da comissão de ética e disciplina do CalDF e pela manutenção da decisão da sede do CalDF e determinar o arquivamento do processo. O recorrente alega em suas razões que o não acatamento da denúncia pela sede do CalDF foi ato equivocado na medida em que as intervenções realizadas e ainda presentes continuam irregulares, sendo necessária a diligência da área de fiscalização do CalDF no sentido de se constatar as divergências entre o projeto arquitetônico e a obra executada. Nesse sentido, pede a revisão da decisão recorrida no sentido de que a denúncia apresentada seja acatada para a posterior instrução e julgamento de mérito. Posta brevemente a questão analisa. Dois, parecer. Inicialmente, observa que o processo e análise foi instaurada em razão da denúncia apresentada pelo recorrente denunciante ao CalDF sobre suposta irregularidade do exercício profissional na execução de obras no codomínio residencial recorrido e denunciado. Folha 2. As supostas infrações ao exercício profissional foram constatadas por regular procedimento de fiscalização em que restaram evidenciadas a existência de indícios de irregularidade por violação ao dever de registro de responsabilidade técnica RRT quando a realização de trabalho de competências privativas ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas nos termos dos artigos 4550 da lei número 12.378 de 31 de dezembro de 2010 Folha 58 Devidamente notificado o recorrido denunciado apresentou defesa administrativa Folhas 4041 a qual foram juntadas o RRT Folha 62 bem como uma declaração emitida pela administração de Brasília sobre análise do projeto e possibilidade de regularização Folha 51 requerendo ao final arquivamento da notificação por estar estendida às solicitações do CalDF Folhas 4041 Passos seguintes o processo foi enviado à sede DF que após orientação exarada no relatório de instruções Folha 6566 decidiu pela inadmissibilidade da denúncia em desfavor do recorrido denunciado Folha 6768 com consequente arquivamento por entender que não houve falta ética por parte dos denunciados o que motivou a interposição de recursos para o plenário do CalDF contra o não acatamento neste ponto entretanto vislumbrei suposta irregularidade no procedimento uma vez que a área de fiscalização do CalDF apurou suposta falta ao exercício profissional cometida pelo condomínio recorrido e denunciado com posterior análise pela comissão de ética do CalDF que não possui competência para apurar as infrações legais ao exercício profissional atribuição cometida no caso exclusivamente à comissão de exercício profissional do CalDF CEPDF motivo pela qual se solicitou análise do assessor jurídico da sede BR folhas 320 análise jurídica foi apresentada por meio da nota jurídica número 05 AJEOP barra 2016 folha 321 328 que adota como fundamento o seguinte termo 1 a denúncia objeto dos presentes autos versa sobre falta ao exercício profissional por suposta irregularidade na execução de obras no condomínio residencial recorrível denunciado 2 a sede DF não tem competência para apurar falta correlata ao exercício profissional e por consequência não é competente para promover a análise da conduta denunciada nos presentes autos 3 ainda que a sede tenha competência para apurar o caráter ético da conduta de não efetuação de RRT não foi esse caso nos presentes autos a uma por não ter havido encaminhamento formal no sentido de se promover tal apuração a duas por não ser o recorrido denunciado legitimado a figurar no polo passivo de processo ético disciplinar que se estabelece apenas em relação a pessoa física do arquiteto e urbanista e a sociedade de prestação de serviços com atuação nos campos de arquitetura do urbanismo no termo do primeiro e segundo do artigo 19 da lei 12.378 2010 a decisão de admissibilidade proferida pela sede IDF folha 69 é nula por falta de competência dessa comissão para apreciar infração adista ao exercício profissional e por não ser o recorrido denunciado legitimado ao processo ético disciplinar a decisão de julgamento do recurso pelo plenário do cal IDF folha 279 é nula uma vez que derivou de ato nulo da sede IDF a guisa de esclarecimento ainda que o ato processual seja perfeito em si caso guarde vinculação com o ato nulo será também válido fenômeno tratado pela doutrina como nulidade derivada ou indireta a declaração das nulidades apontada nos presentes autos por meio desta manifestação pode ser arguida em qualquer fase do processo antes da atesição transitada em julgado a requerimento das partes ou de ofício a eventual declaração de nulidade das decisões preferidas no presente processo não tem o condão de torná-lo nulo devendo os autos serem remitidos ao cal DF para que a CEP DF promova apuração da denúncia objeto dos presentes autos cujo procedimento fiscalizatório prévio constatou a existência de indícios de irregularidades folhas 58 e 59 voto considerando a fundamentação exposta e o dever de buscar o arguire as nulidades de ofício em qualquer fase do processo antes da decisão transitada em julgada nos termos do artigo 50 da resolução CalBR nº 34 de 6 de setembro de 2012 voto por dar conhecimento e provimento ao recurso interposto para declarar nulas a decisão recorrida folha 279 bem como a decisão de não acatamento proferida pela sede DF folha 69 como posterior retorno dos autos à instância de origem para que a CEPDF comissão competente em razão da matéria proceda a análise e julgamento de processo instaurado em decorrência de denúncia por inflação e exercício profissional cujo procedimento fiscalizatório prévio constatou a existência de indícios de irregularidade folha 58 e 59 adotando-se o rito processual estabelecido na resolução CAU-BR número 22 de 2012 Brasília 28 de abril não 14 de abril 2016 Luiz Afonso Marcial de Mello conselheiro federal relator é isso presidente obrigado quer ler também a deliberação para depois abrir a palavra ao plenário Luiz Afonso posso deliberação plenária julgamento da ética processo cical número 0 80 574 2013 310 714 2015 denunciado recurso em processo ético disciplinar deliberação número 078 2016 sede comissão de ética e disciplina sede reunida ordinariamente em Brasília na sede do CAU-BR no dia 14 e 15 de abril 2016 no uso das competências que lhe confere inciso terceiro do artigo 49 do regimento geral do CAU-BR após análise do assunto epígrafo considerando o relatório e voto apresentado pelo relator conselheiro Luiz Afonso Marcel de Mero e considerando a aprovação por unanimidade pela comissão de ética e disciplina do CAU-BR do relatório e voto apresentado pelo conselheiro relator deliberou aprovar o relatório e voto que dá conhecimento e provimento ao recurso para declarar nula a decisão recorrida proferida pelo plenário do CAU-DF com posterior retorno dos autos à instância de origem para que a CEP-DF comissão competente em razão da matéria proceda a análise e julgamento do processo instaurado por infração de exercício profissional encaminhar o referido processo para ser apreciado na reunião plenária ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Brasil 14 de abril de 2016 assinam todos os membros da comissão Presidente essa já é a deliberação do CAU-BR posso ler interessado exigilo julgamento de recurso em processo ético disciplinado deliberação plenária DPO-BR número 0053 traço 2 barra 2016 aprova a deliberação número 078 barra 2016 da sede do CAU-BR plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU-BR no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1 artigo 9 do Regimento Geral do CAU-BR reunido ordinariamente em Brasília no dia 28 de abril de 2016 após análise do assunto epígrafe e considerando o disposto no inciso 10 artigo 9 da resolução 33 do CAU-BR Regimento Geral que determina que compete ao plenário do CAU-BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAU-F considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do CAU-BR que determina que da decisão proferida pelo CAU-F as partes poderão interpor recurso com efeito suspensível ao plenário do CAU-BR considerando o relatório e voto do relator conselheiro Luiz Afonso Marcial de Mello referente ao processo ético-disciplinar protocolado protocolo CICAL número 310714 barra 2015 aprovado por unanimidade dos membros presentes da comissão de ética e disciplina do CAU-BR através da deliberação número 078 2016 sede CAU-BR de 14 de abril de 2016 deliberou conhecer do recurso do interessado aprovar os termos da deliberação número 078 2016 sede CAU-BR no sentido de dar provimento ao recurso do interessado declarando nula decisão recorrida proferida pelo plenário do CAU-DF remeteu presente processo ao conselho de arquitetura e urbanismo do Distrito Federal para que a CEP CAU-DF comissão competente e razão da matéria proceda a análise e julgamento do processo instaurado por infração de exercício profissional essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação bem obrigado colega Luiz Afonso colegas da comissão de ética a palavra está com o plenário para esclarecimento de alguma dúvida ou alguma observação com relação a deliberação desse plenário colega Janot é só é só uma manifestação de perplexidade de absurdo que aconteceu que fez quanto tempo se perdeu por quê porque o processo foi encaminhado a comissão errada simplesmente isso passou por todos os lugares passou pelo plenário olha quanta gente envolvida assessoria jurídica o diabo uma trabalheira monstruosa para poder chegar aqui na gente e a gente dizer assim olha vamos voltar agora vamos começar não estou dizendo que é errado não mas vamos começar tudo de novo então eu queria que isso servisse de um alerta para a gente para ter cuidado as assessorias nossas ter cuidado quando receber um processo e até ver se o processo é coerente com isso então vai começar toda essa enana de novo sabe era só isso só relatar manifestar a minha perplexidade e fica por isso mesmo agora quem é que mandou essa porcaria errada para o lugar errado sei lá mas fica registrado isso só obrigado obrigado Janu colega Gislaine conselheiro Luiz Alfonso eu fiquei com uma dúvida apenas ali fala para a CEP Caldef na letra B e lá no seu parecer estava CEP Caldef estava é só isso fiquei em dúvida que eu teria lido numa comissão num documento sede no outro CEP mas é CEP CEP tá obrigado alguma observação a mais não temos mais inscritos colega Renato Nunes olha esse espanto do conselheiro Janu ele é absolutamente procedente e comum corriqueiro nós temos visto muitos processos que vem e temos devolvido o processo no âmbito da comissão de ética nós estamos fazendo aquele estudo da consolidação das várias leis atinentes à ética mas isso são coisas que a gente está construindo estamos construindo um conselho então eu não sei se como procedimento não é simplesmente lamentar e devolver talvez a gente deva fazer uma sistemática de observar esses que voltam e tirar um método qualquer na próxima reunião do seminário técnico que nós vamos ter com as assessorias de todos os calos a gente estabelecer padrão de conduta e de encaminhamento senão nós vamos ter esse processo repetitivo e não vamos só lamentar eu acho que a gente tem que agir coletando os dados e sistematizando um procedimento é isso que eu queria pois não claro na verdade nós podemos ir mais longe na hora que nós detectamos esse tipo de situação nós podemos a própria comissão de ética pode tomar a iniciativa de buscar e apurar a responsabilidade de onde aconteceu isso porque em que momento que assessoria que conselheiro que assessor jurídico não sei pode ter desencadeado esse processo porque nós não podemos esquecer nunca que além do fato que a gente não está dando a resposta à sociedade e ainda estamos devolvendo um processo depois desse tempo todo por própria enfim competência nossa tem o custo a gente está na verdade não sei quanto tempo usando o recurso do conselho e chegando à conclusão de que todo esse esforço que foi feito enfim pode ter sido um acontecimento involuntário mas eu acho que cabe a gente procurar em que momento isso aconteceu o porquê e tentar sanar e acho que vai além do seminário ou do encontro eu acho que efetivamente aquilo que a gente tem falado de monitoramento institucional dentro da COA isso cabe para qualquer comissão a comissão tem que buscar efetivamente o que aconteceu naquele caso e de alguma maneira apurar responsabilidades como que a gente vai fazer isso isso é outra história mas precisa ser feito eu acho isso cabe para qualquer comissão qualquer procedimento enfim tem alguns que são devolvidos para a comissão de ética tem outros que são devolvidos que foram originalmente para a comissão de ética de forma errada nem pertenceriam à comissão de ética então tem realmente um improviso instaurado nesse procedimento inicial que nós temos que corrigir de um jeito ou de outro o relator presidente é realmente concordo com o Janot sabe Janot que é um é desgastante você pega um processo desse e leva lá para a boa vista não sei quantas folhas começa a analisar projetos e quando você vê que ele entrou totalmente errado ele entrou errado para a sede e deram continuidade embora a própria sede não admitiu mas o denunciante ele ficou recorrendo e como ele tem direito a esse recurso ele conseguiu chegar até o CalBR é isso que eu queria dizer realmente às vezes é cansativo mas é a nossa função nós temos que tomar essa posição sabe Janot colega Napoleão esse caso não é um caso isolado já aconteceram outros casos parecidos com esse inclusive não sei se todos recordam alguns anos atrás um daqueles casos que veio do conselho anterior do Confer que um arquiteto passou praticamente oito anos se defendendo e no fim se concluiu aqui no plenário que não tinha sido uma falta ética no processo de Minas Gerais então aquela prática que nós repudiamos na época e até pedimos desculpa a profissional de certa forma também está ocorrendo nos nossos conselhos aquilo que a gente herdou de confé de forma errada tem acontecido uma vez ou outra situações como essa então é chegado o momento acho que o nosso grau de complexidade de estruturarmos uma forma de fiscalização da atividade dos conselhos estaduais no campo da ética nós já estamos assim estabelecemos aquele mecanismo de informação sobre os processos tentando monitorar esse andamento agora esse caso que foi votado aqui a comissão de sindicância já demonstra também já começa a ver essa atuação e é preciso que a gente cumpra essa função nossa institucional que é de fiscalizar a ação e o desempenho dos conselhos tanto o desempenho financeiro e também nessa questão do funcionamento das comissões muitas das comissões elas são comissões de exercício profissional e ética é a mesma comissão e às vezes eles fizeram confusão a outra situação é o seguinte é preciso que os conselheiros eles assumam a responsabilidade sobre as deliberações e as opiniões porque às vezes o conselheiro se torna ausente e aí o processo se dá de uma forma administrativa através da assessoria então já houve presidente de conselho que veio falar para mim que fiscal estava fiscalizando conduta ética no meio da cidade e trazendo denúncias para a comissão de ética então isso é uma coisa meio esbrúxula e não é um conselho pequeno é um conselho dos grandes mas o presidente também é um presidente que tem a sua prática em militância profissional mas não tinha experiência ainda como presidente de conselho então ele veio perguntar a mim o que eu achava disso e eu falei o que eu pensava mas é preciso a gente criar um mecanismo eu sei que a nossa estrutura o grau de complexidade da nossa atividade toda e as responsabilidades e os custos eles estão aí nos colocando numa situação de limite mas nós temos que pensar aí a COA CPFI uma forma institucional de acompanhamento de tudo isso porque se não acontece o que está acontecendo agora todo o tempo perdido todo o desgardo de energia e recursos uma coisa completamente e o pior de tudo foi dito aqui é que quem demandou quem demandou quem está digamos assim sofrendo um processo desse todo e tem que se defender ou o denunciante acaba tendo um prejuízo por conta da inoperância então isso é sério Obrigado Só mais eu queria assim por exemplo a sede a sede por exemplo quando os processos começam pela sede dos KUF a sede já tem um checklist então lá no KUF o próprio KUF ela já faz todo esse pente fino eu não sei se a CEP não tem eu queria sugerir que a CEP fizesse um checklist para esses processos não chegarem até aqui porque se você fizer um checklist você barra lá na origem sabe então porque não é brincando eu moro em Roraima todo mundo sabe o processo que eu levei é dessa altura então é é complicado você vai e volta para quando você chegar no final ver que todo o procedimento está errado e pela lei por exemplo 94.769 tem que devolver o processo porque se não nós poderemos sofrer algumas sanções obrigado obrigado colega Luiz Afonso não temos mais inscritos eu pergunto ao plenário podemos é tão informado podemos votar esse caso então por favor Rodrigo os que acompanham a deliberação da comissão de ética digitam um para aprovar os que não acompanham dois os que se abstêm três em regime de votação Rondônia gostei do Rol então concluída a votação aprovado Bahia não votou desculpe vamos lá que deu o que deu o fiquem aqui se a bateria concluir votou pronto já está votado então concluída de fato a votação aprovado por o 24º voto aprovado por unanimidade eu agradeço aí o colega Luiz Afonso os colegas que contribuíram para a discussão e passamos então ao próximo ponto também da comissão de ética o projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético disciplinar número 113 535 de 2014 terá como relator a colega Cássia Abdala passa a palavra primeiro para o coordenador da comissão o colega Napoleão o processo foi estudado na comissão a conselheira Cássia Abdala foi relatora fez o relato e o voto e foi aprovado por unanimidade na comissão eu passo a palavra à conselheira ela leu o seu relato e também a deliberação da comissão protocolo CICAL número 1135 35 2014 assunto processo ético em grau de recurso relatora no CICAL sobre o número 1135 35 2014 em 24 de fevereiro de 2014 feita pelo denunciante em favor do arquiteto e urbanista sócio-gerente da empresa de condição civil denominado denunciado alegando o descumprimento de contrato prejuízos financeiros e materiais decorrentes deste esclarece que contratou o denunciado de sua empresa para executar a ampliação de um imóvel residencial de sua propriedade ou seja a construção de mais duas unidades residenciais sobre quatro já edificadas alugadas e com projeto em regularização na administração regional para respaldar a denúncia anexa vários documentos dentre eles o contrato efetuado termo de comparecimento da Secretaria de Estado de Defesa Civil solicitação de locatário para dispensa de multa recisória de contrato de aluguel e fotos da obra folhas 01 a 41 e folhas 44 a 53 em 25 de fevereiro de 2014 é encaminhado ofício ao arquiteto denunciado informando sobre denúncia protocolada no CalDF com cópia para ciência e manifestação em 10 dias do recebimento folha 43 destaca-se que não consta no processo a folha número 42 falha também verificada na cópia existente no CalDF conforme informações repassadas pela assessora jurídica do estado do conselho doutora Carla Alves que atribuiu a erro de enumeração das páginas que atribuiu a erro de enumeração das páginas fato passivo de acontecimento apresentado inclusive na enumeração das folhas dos documentos citados anteriormente devido ao fracasso no recebimento do ofício após duas tentativas de comunicação pelo correio 28 de fevereiro de 2014 5 de março de 2014 conforme consta no AR novo ofício foi enviado em 30 de maio de 2014 também sem sucesso de recebimento depois de três tentativas do correio dia 6 de junho 12 de junho e 13 de junho verificado no AR anexado novamente reiterado em 1º de agosto de 2014 obteve êxito no recebimento embora não sendo pelo denunciado folhas 54 e 59 em 8 de agosto de 2014 o denunciante protocolo no CalDF sobre o número 168595 barra 2014 solicitação de juntada de laudo técnico com respectiva documentação incluindo RRT da atividade folhas 60 e folhas 62 a 140 sem manifestação do denunciado em 12 de agosto de 2014 conforme consta na folha 61 o presidente do CalDF encaminha o processo assessoria jurídica solicitando providências e encaminhamento à comissão de ética e disciplina sede IDF em 26 de agosto de 2014 a assessoria jurídica enfia a comissão de ética e disciplina sede IDF relatório informando que na data de 19 de agosto de 2014 o denunciado esteve no CalDF para tratar de assuntos particulares comprometendo-se em apresentar manifestação sobre a denúncia até o dia 22 de agosto o que não ocorreu nesse relato a assessora jurídica constata indícios do cometimento de infração disciplinar e falta ética referenciando o artigo 18 inciso 910 da lei 12.378 de 2010 e os itens 322 326 3213 do Código de Ética e Disciplina do CalBR folhas 141 a 144 conforme abaixo destacado lei 12.378 de 2010 artigo 18 constitui infrações disciplinares além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina inciso 9 deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e urbanismo e inciso 10 ser decidioso na execução do trabalho contratado Código de Ética e Disciplina do CalBR 322 o arquiteto urbanista deve oferecer propostas para prestação de serviços somente após obter informações necessárias e suficientes sobre a natureza e extensão dos serviços profissionais solicitados por seu contratante 326 o arquiteto urbanista deve prestar seus serviços profissionais considerando os passos julgados razoáveis e proporcionais à extensão e à complexidade do objeto ou escopo da atividade 323 o arquiteto urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer fatos ou conflitos de interesses que possam alterar perturbar ou impedir a prestação de seus serviços profissionais no dia 9 de setembro de 2014 acatando determinação do presidente da comissão de ética e disciplina sede IDF assessora jurídica atensa ao processo documento de defesa do arquiteto denunciado protocolados no CalDF somente o número 178635 2014 o profissional além de tecer vários esclarecimentos ao projeto da denúncia anexa dentre outros registros fotográficos da execução da obra relação de ART registrada no antigo conselho do CREADF bem como RRTs registradas no Cal folha 144A a 171 em 30 de setembro de 2014 a denúncia é admitida pela sede CalDF após aprovação por unanimidade do voto apresentado pelo conselheiro relator Durval Aragão Júnior que constata indícios de falta ética diante das contundentes provas apresentadas pelo denunciante e baseado no artigo 18 inciso 910 da lei 12378 2010 e no exito 322 326 e 323 do código de ética e disciplina já destacado no relatório apresentado pela assessoria jurídica Os interessados foram comunicados em 28 de outubro de 2014 acerca do acatamento da denúncia e abertura de processo para apuração de falta ética bem como do prazo de 10 dias úteis da juntada do AR para apresentação de pronunciamento ao processo prazo esse transcorrido sem manifestação folhas 180 a 186 diante da não manifestação das partes considerando o prazo máximo de 60 dias a partir da protocolização da denúncia para análise da comissão de ética conforme estabelece o artigo 10 da resolução número 34 de 2014 do Calberg e o período de final de ano o então conselheiro relator do Val Aragão Júnior propõe a prorrogação de prazo para a conclusão da instrução do processo e posterior oitiva entre as partes tal proposição é acatada por toda a comissão e posteriormente aprovada pelo plenário do Calberg em 22 de janeiro de 2015 folhas 187 a 189 em 18 de março de 2015 é aberto pela assessoria jurídica pela assessora jurídica do Calberg o segundo volume dos autos do processo administrativo 113535 2014 e solicitado pelo novo relator conselheiro Tony Malheiros o encaminhamento às partes da deliberação plenária número 81 2015 para a ciência folhas 201 e 202 no dia 19 de março de 2015 é juntada a correspondência do denunciante conforme prevê o artigo 17 da resolução Calberg número 34 de 2012 ratificando o já dito em sua denúncia sobre possível desídia profissional e não cumprimento de contrato pelo arquiteto folhas 190 e 199 nessa mesma data nessa mesma data foi enviado ofício aos interessados para a ciência da decisão da sede Caldef de prorrogação do prazo de instrução do processo bem como as datas das oitivas das partes folhas 203 e 204 após as oitivas foi juntado ao processo os termos de depoimento do denunciado e denunciante datados de 1º de abril de 2015 e 2º de abril de 2015 respectivamente e no dia 8º de abril de 2015 o denunciado solicita cópia do termo de depoimento do denunciado bem como a pensar alguns documentos que por ordem do relator conselheiro Tony Malheiros é juntado ao processo número 11 3535 2014 folhas 205 a 219 em relato a comissão de ética e disciplina do Caldef datado de 8 de abril de 2015 o conselheiro Tony Malheiros da sede Caldef esclarece que nas auditivas realizadas nos dias 1º e 2º de abril de 2015 surgiu a possibilidade de acordo entre as partes a assessoria jurídica do Caldef em contato com o denunciante denunciado confirmou que as partes comprometeram-se a juntar cópia do acordo ao processo feito em 20 de maio de 2015 folhas 220 a 225 no dia 28 de julho de 2015 a comissão de ética e disciplina do Caldef aprova por unanimidade o relatório e vota pelo arquivamento do processo conforme deliberação número 25 de 2015 e no dia 3 de agosto de 2015 o plenário do Caldef acompanha a decisão da sede do Caldef e delibera pelo arquivamento da denúncia folha 226 228 em 2 de setembro de 2015 é enviado pela assessora jurídica do Caldef ofício às partes para dar ciência quanto à decisão do plenário do Caldef e a possibilidade de interposição de recurso no prazo de 30 dias da juntada do AR e do processo folhas 229 e 230 ARs recebidas em 8 de setembro de 2015 pelo próprio denunciante senhor e 9 de setembro pelo denunciado através do terceiro folha 231 no dia 25 de setembro de 2015 assessora jurídica do Caldef por ordem do relator faz a juntada do recurso apresentado pelo denunciante contra a decisão do Caldef em que alega o não cumprimento do acordo firmado entre as partes entende como injusto o arquivamento do processo frente aos danos causados pela imperícia no acompanhamento da obra e que tal decisão de certa forma mostrava um protecionismo ao denunciado folha 232 a 238 em 5 de outubro de 2015 o Caldef encaminha comunicado ao denunciado quanto a apresentação de recurso e informa possuir 30 dias para apresentação de contra-razões folha 239 o AR anexado a folha 240 foi recebida por terceiro em 13 de outubro de 2015 como não houve manifestação por parte do denunciado em 3 de novembro de 2015 a presidência do Caldef encaminha o processo para apreciação plenário do Calbr em grau de recurso folha 241 no dia 10 de dezembro de 2015 o processo encaminhado a sede Calbr em 9 de março de 2016 é designada como relatora a conselheira federal arquiteto urbanista na de casa Moraes Abdala Bernardino para emitir parecer conclusivo sobre os fatos posto o relato passo a analisar o recurso considerando que a sede IDF não julgou o mérito da denúncia ou seja os indícios do cometimento de infração disciplinar e falta ética por infringência ao artigo 18 inciso 910 da lei 2378 2010 e os itens 322 326 323 do código de ética e disciplina do Calbr conforme acatamento da admissibilidade do processo considerando que o não cumprimento financeiro do acordo torna nula a decisão de sua homologação e restabelece o rumo normal do processo em primeira instância voto ante o exposto dou provimento ao recurso interposto pelo denunciante e voto pelo encaminhamento do processo ao Caldf para julgamento dos fatos e mérito em primeira instância Brasília DF 15 de abril de 2006 Ana de Cássia Mureza Abdala Bernardino conselheira relatora deliberação posso ler processo protocolo fiscal 11 35 35 2014 assunto recurso em processo ético disciplinar deliberação número 082 2016 de sede a comissão de ética e disciplina sede reunida ordinariamente em Brasília na sede do CalBR nos dias 14 e 15 de abril 2016 no uso das competências que ele confere o inciso 3 do artigo 49 do regimento geral do CalBR após análise do assunto em epígrafe considerando o relatório e voto apresentado pela relatora a conselheira Ana de Cássia Moraes e considerando a aprovação por unanimidade pela comissão de ética e disciplina do CalBR do relatório e voto apresentado pela conselheira relatório deliberou aprovar o relatório e voto que conhece do recurso dá provimento e vota pelo encaminhamento do processo ao CalBR para julgamento dos fatos e mérito em primeira instância encaminhar o referido processo para ser apreciado na reunião plenária ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Brasília DF 15 de abril de 2016 deliberação plenária número deve ser outro número né essa era do Luluca deliberação plenária DPOR número acho que é 054 2016 aprova deliberação número 082 de 2016 sede CalBR plenário do o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CalBR no exercício das competências de prerrogativas de que trata a sessão 1 artigo 9 do Regimento Geral CalBR reunido ordinariamente em Brasília no dia 28 de abril de 2016 após análise do assunto em epígrafe considerando o disposto no inciso 10 artigo 9 da resolução número 33 do CalBR Regimento Geral que determina que compete ao plenário do CalBR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CalUs UF considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do CalBR que determina que da decisão proferida pelo CalUF as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR considerando o relatório e voto da relatora conselheira Nath Cássio Moraes Abdala Bernardino referente ao processo ético disciplinar protocolo CICAL 113535 2014 aprovado por unanimidade dos membros presentes da comissão de ética e disciplina do CalBR através da deliberação número 082-2016 sede CalBR de 15 de abril de 2016 deliberou conhecer do recurso do interessado 2 aprovar os termos da deliberação número 082-2016 sede CalBR no sentido de dar provimento ao recurso do interessado de remeter o presente processo ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal para o julgamento dos fatos e méritos em primeira instância essa decisão plenária entre vigor na data de sua aprovação Obrigado colega Cássia colegas da comissão com o plenário colega Janot Eu gostaria de pedir uma questão de esclarecimento no relato não ficou por favor compreendam não ficou claro para mim qual foi a falta que esse camarada cometeu não me parece a falta e se houve julgamento Conselheiro a gente lá na sede a gente vai julgar o recurso o que eu constatei no processo é que houve indícios de falta ética isso apresentado tanto pela assessora jurídica foi admitido foi admitido o processo sobre aqueles itens elencados e a partir do momento que souberam que se fez um acordo a comissão não julgou o mérito do processo então aqui lembrando um pouco o que a conselheira Jusleine falou num processo passado que eu acho que foi não sei se foi do conselheiro Luiz Afonso onde ela fez essa pergunta ou do conselheiro Renato quando devolveu o processo a conselheira perguntou foi julgado o mérito então nós não estamos aqui num grau de recurso para dizer e julgar esse mérito porque nós somos segunda instância o que a gente fez ali foi constatar que o recurso pedido pelo denunciante estava correto porque o Caldef ele não chegou a julgar o mérito na comissão de ética ele entendeu que a partir do momento que o acordo foi feito e que foi encaminhado extinguiu-se o processo e não e não fez nenhuma análise sobre o mérito desse processo aí o que aconteceu quando o Caldef comunicou as partes que o processo tinha sido arquivado o denunciante o denunciado ficou quieto até entendo para ele estava bom foi arquivado o denunciante ele não se conformou e daí ele pede para vir ao Calbr e coloca que o acordo não foi que ele primeiro que ele não concordava com o arquivamento do processo e segundo que o acordo que foi feito não foi cumprido entendeu e daí o que a gente entendeu é o seguinte mesmo se o acordo tivesse no meu entendimento mesmo o acordo sendo cumprido existiam indícios de falta ética e que deveriam ser apurados na primeira instância e assim se na primeira instância concordasse que não existisse falta ética tudo bem mas não veio entendeu eles não chegaram a justificar nada simplesmente só com a notícia do acordo e esse acordo encaminhado a sede entendeu que deveria arquivar o processo então não houve julgamento em primeira instância do mérito então eu acho que confirma o mesmo que eu falei no primeiro processo mais uma vez um processo mal instruído mal localizado se perde mais uma vez dois anos foram dois anos e volta aqui pelas mesmas razões aí vai me lembro-se daquela brincadeira que a gente faz presidente arquive-se na origem esse daí arquive-se na primeira instância volta para a primeira instância então nós estamos tendo que corrigir eu não vou repetir o que eu disse no primeiro processo mas é isso voltamos ainda bem que a gente pegou a coisa mas eu acho que mais uma vez são erros que estão sendo cometidos na base que nos obrigam às vezes uma atitude administrativa simplesmente despachar você tem que analisar tudo isso despachar arquivos na origem volta-se à primeira instância é uma coisa assim me dá uma parte lógico acabei 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 é que eu até entendo a sua angústia como a gente também tem só que o fato é nós estamos na segunda instância então nós temos que voltar mesmo à origem para que seja julgado na primeira porque esse processo pode voltar na segunda instância depois julgado o mérito eu concordo com você não tem como a gente julgar esse mérito eu até poderia mas eu não tenho como eu só estou eu concordo agora deu para entender porque eu também estava com essa dúvida ali agora com a explicação da relatora eu concordo ficou claro vamos lá colega Hugo na sequência o colega Fernando Costa também na fala da colega Cássia foi esclarecido que eu as minhas dúvidas mas me parece que na deliberação está faltando um pedacinho do nome da Cássia eu não sei se essa numeração da delimeração plenária está correta eu acredito que não não é 053 colega doutor Fernando Costa na sequência obrigado pelo doutor bom realmente agora deu para entender que que não houve julgamento lá houve um acordo estava sem entender de acordo de quem com quem se houve um recurso se há um acordo não tem para ter recurso depois mas o acordo não foi cumprido se o denunciante fez um acordo com o denunciado isso realmente é uma coisa depois o denunciante não concordou com o acordo e discordou do acordo e pediu posso ler que eu acho que é bem aqui não deu para entender deu para entender deu para entender não houve julgamento é por isso que está remetendo de volta mas uma coisa que eu já ouvi inclusive do coordenador da comissão é que está se estudando uma possibilidade de como se chama foi feito lá em Natal também desse acordo como é uma conciliação exatamente não seria o caso de uma conciliação precisar mesmo havendo conciliação essa dúvida ficou pela sua fala no caso aí houve a conciliação só que ela não foi cumprida aí quando eu vou ler para você que talvez fique mais claro em relato à comissão de ética o conselheiro um relator esclareceu que nas oitivas surgiu a possibilidade de um acordo entre as partes aí a assessoria jurídica em contato com os dois confirmou que as partes comprometeram a juntar a cópia desse acordo aí foi juntado com base nesse acordo a sede delibera pelo arquivamento com base nessa conciliação a sede sem julgar nada houve conciliação deliberou pelo arquivo isso foi ao plenário do CalBR do DF onde também entenderam que houve a conciliação pronto só que aí quando o CalDF foi notificar as partes o denunciante não aceita o arquivamento do processo e encaminha ao CalDF já entendi já entendi o meu questionamento é que quando você colocou que se há indícios de falta ética mesmo com o acordo não eu ouvi você falar eu acho que eu vi errado então se há conciliação o arquivo o processo seria arquivado de qualquer forma agora se há indícios de falta ética mesmo com a conciliação o processo deve ser investigado então não há conciliação por isso que eu fiquei em dúvida eu entendi você falar isso a Gislaine vai complementar também nessa linha colega Gislaine na verdade são duas questões agora que foi falada a questão da conciliação vou começar pela segunda então eu também entendi Cássia que tu terias comentado que enfim não tendo sido cumprida a conciliação e ainda que tivesse indícios de falta ética deveria ter sido averiguada pelo menos pela prática que eu vejo lá no Rio Grande do Sul as conciliações elas eliminam o delito lá e friem a infração na sua base na medida em que é sanada a questão então eu acho que para mim isso aí é uma questão muito clara mas eu queria voltar um pouquinho nós tivemos um primeiro processo que falou de nulidade de ações aí de uma comissão e do plenário a nulidade do plenário evidentemente com base numa deliberação de comissão termina por ser nula também no primeiro processo que veio aqui ao plenário nesse segundo processo que é o teu a questão um pouquinho diferente a gente tem aí o entendimento da comissão de que não foi cumprido um rito ainda que tenha tido uma conciliação não foi cumprida a conciliação logo a conclusão é de que o mérito não foi efetivamente julgado são duas questões que remetem o processo de volta ao caldo de origem sendo que o primeiro anulando atos e o segundo por não concordar com o encaminhamento do processo e considerar que ele foi de alguma maneira falha nós tínhamos comentado e já discutimos isso e eu estou só aqui trazendo esse assunto novamente para que a gente possa manter a reflexão sobre isso em função do regimento nós tínhamos decidido em algum momento que quando nós passássemos um checklist no processo e que faltasse alguma coisa esse processo nem viria ao plenário ele já dentro da própria comissão ele poderia ser restituído por caldo de origem e de certa forma esse plenário autorizou isso depois nós tivemos uma questão de um processo específico sobre isso e voltamos à leitura do plenário que é hoje o que prevê o regimento não estou discutindo isso o que eu estou discutindo é se no próximo regimento a gente não poderia de alguma maneira prever essa situação de que quando a comissão claramente detecta por uma questão administrativa e não de mérito que está faltando algum tipo de documento algum problema se efetivamente a gente precisa trazer ao plenário claro que isso cabe para a comissão da sede da SEP também então como a gente tinha feito gente COA como nós tínhamos feito uma sugestão e pedido aos colegas que manifestassem à COA aquilo que entendiam que poderia ser terminativo na comissão eu reitero aos colegas que pensem que reflitam sobre essa situação porque efetivamente efetivamente quando se trata de uma questão meramente administrativa de checklist eu acho que a gente poderia refletir como já tínhamos feito na prática e eu não acho que esses dois casos que vieram para cá hoje se enquadram nisso mas eu acho que nós já tivemos outros que se encaixaram então eu peço aos colegas que encaminhem a comissão a COA se assim o entenderem que a gente poderia não trazer a plenário determinados tipos de processo poupando todo esse trabalho da comissão só respondendo a você a gente começou com o nosso coordenador e o na reunião passada a discutir já isso Gislaine nós não tivemos tempo ainda de passar para você mas isso continua na nossa pauta Cristiana para a reunião da semana que vem e foi já um assunto abordado na reunião passada colega Anderson na sequência o colega Luiz Afonso só para contribuir com a preocupação da colega Gislaine para que isso pudesse ser feito era só a comissão e acho que vale para as outras também decidir critérios de adicinabilidade estabelecer assim é bem objetivo quais são os critérios de adicinabilidade para análise de determinados processos check list nesses critérios a gente aprova um normativo aqui para todos esses processos principalmente aqui de ética que tem dado muito problema critérios de adicinabilidade para análise pela comissão de ética são tal 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 checou não tem nenhuma dá de volta não gasta nem o tempo do conselheiro ou administrativo isso pode ser feito por um funcionário não precisa ser nem feito por um conselheiro mas pode ser checado por um funcionário independente obviamente do teor desses documentos aí a análise do teor é pelo conselheiro mas o cheque é feito pode ser feito por um funcionário tranquilamente é só um lembrete vamos lá temos apenas mais um inscrito meu colega Luiz Afonso e na sequência então vamos voltar ao ao assunto e votá-lo se não tiver mais nenhuma observação o senhor de lá nesse assunto está inclusive sobre a minha responsabilidade essa parte que parece que cai muitos processos que tem que devolver então às vezes a gente consegue ver presidente às vezes coisas banais como vícios de origem sabe tem um check list a pessoa não vê que deu o dia da oitiva ela não teve oitiva esse negócio mas a COA vai receber da ética obrigado colega Luiz Afonso não temos mais inscritos podemos podemos entender então como a discussão já estava em outra direção que no no que trata o ponto de pauta está bem compreendido pelos colegas e podemos então partir para a votação certo podemos então os que acompanham os que aprovam a deliberação plenária digitam um os que não aprovam dois os que se abstêm três em regime de votação maranhão 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 já foi Bahia vamos povo de porto seguro deve ser a bateria está fraquinha informa o voto acrescenta o voto da Bahia a folha então então o resultado acrescentando um voto aprovar para a Bahia então são vinte e cinco vinte e cinco votos aprovando certo então aprovado é tudo lento aprovado aprovado então por unanimidade agradeço a relatora colega para a Cássia e os membros da comissão só um declaração de voto não é que a secretária geral da mesa a Daniela veio aqui me explicar e aí eu gostaria de deixar claro que eu disse que estava errado o número e ela veio me explicar como é a numeração da deliberação plenária que eu não sabia então eu quero registrar que não está errada 053 ela me explicou aqui é a plenária e 03 é o item da pauta então desculpa Daniela não está errado eu que estava errada sem saber obrigado então pronto então vamos lá item 6.4 projeto de resolução que aprova a segunda reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal Brasil decorrente de alteração do plano de ação do centro de serviços compartilhados para 2016 assunto debatido e encaminhado pelo colegiado de governança do CSC por unanimidade e tendo sido discutido na comissão do planejamento de finanças passo a palavra primeiro ao coordenador da comissão de finanças para encaminhar o assunto por favor Anderson bem colegas a matéria trata de uma reformulação orçamentária necessária para fazer a inclusão no orçamento do CalBR mais precisamente na parte do orçamento em que implica os recursos que são aplicados pelo CSC de contribuição dos estados e de contribuição também do CalBR essa reformulação esse recurso se faz necessário o nosso colega Cristiano acho que está com a apresentação aí Cristiano para poder fazer e para ter um maior esclarecimento do caso mas basicamente porque determinados contratos do centro de serviços compartilhados tiveram que ser reajustados serem novamente licitados e este reajuste fugiu muito por conta da alta do dólar do previsto no orçamento em 2016 então para que não houvesse impacto dos estados do desembolso dos estados para complementar esses valores necessários a fazer a nova contratação lançamos propusemos ao centro de serviços compartilhado e foi aceito lançamos mão de um superávit orçamentário da própria rubrica do CSC que faria então aí a cobertura desses valores desses recursos necessários como esse superávit ele estava ainda financeiro e não orçamentário era necessário que a gente coloque para dentro do orçamento para efetuar os gastos necessários a a a elaboração desses contratos pelo centro de serviços compartilhado Cristiano por favor boa tarde a todas e a todos bom então essa é a proposta de reprogramação orçamentária do centro de serviços compartilhados é a segunda proposta de reformulação deste ano do cobertura bom o que é o serviço de data center virtual todos os sistemas disponibilizados pelo conselho dentro do csc eles ou estão hospedados num data center físico que foi montado foi adquirido no ano passado ou num data center virtual no data center virtual ficam os serviços de alta disponibilidade quais são cical e gel e similares esses serviços eles são fortemente impactados pelo valor do dólar e nós tivemos uma variação de 2012 até 2016 início de 2016 de 97% da moeda e além do IPCA que variou 31,25% nesse período porque esse período pessoal foi quando nós fizemos o primeiro contrato de data center virtual então o serviço aumentou consideravelmente nós fizemos uma estávamos preparando uma licitação para esse ano para o início do ano e quando nós fizemos a cotação de preço detectamos que o valor deste mesmo serviço ele subiu consideravelmente a menor proposta ficou em 181 mil e nós acreditamos que o pregão deve fechar em aproximadamente 127 mil então nós estamos saindo de um orçamento que foi previsto de um serviço anteriormente prestado por 77 mil por mês para uma previsão de 127 mil em razão principalmente da variação do dólar diante disso nós buscamos algumas soluções então era necessário fazer transposições contingenciamentos e incorporar o saldo de recurso do CSC do orçamento de 2015 que não foi utilizado nos próximos slides eu demonstro isso primeira parte são as transposições então nós apuramos 145 quase 146 mil de economia no plano de ação do CSC nos primeiros três meses em razão principalmente da aquisição mais barata das licenças do ArqGIS ArqGIS entenda IGEL e outros contingenciamentos no Syscontinet portal de transparência e automação da prestação de contas trimestrais bom o orçamento inicial para o serviço de data center virtual era 451 mil e com a transposição nós conseguimos um orçamento de 597 629 entretanto nós precisamos de 1 milhão 474 apurando uma diferença de 876 764 e 90 então a proposta é incorporar o saldo de recursos do CSC de 2015 de 500 mil e ter um contingenciamento nas ações na ação corretivas do SICAL então corretivas do SICAL são as OS corretivas do SICAL nós temos dentro desse plano de ação SICAL duas contas uma que é corretiva e a outra que é evolutiva então o contingenciamento dentro de corretivas ficando o orçamento para corretivas evolutivas do SICAL ao final desse contingenciamento em 1 milhão 077 607 perdão após 1 milhão 634 605 e 10 de forma resumida essa essa proposta foi apreciada pelo colegiado do CSC na terceira reunião extraordinária realizada em 12 de abril que recomendou o encaminhamento a CPFI dessa proposta a CPFI aprovou essa proposta e recomendou trazer aqui a plenária então de forma resumida não teve nenhum novo aporte então não tem mais nenhum novo aporte de nenhuma UF a proposta positiva avaliação positiva do colegiado do CSC e considerando também a deliberação da CPFI eu trago para apreciação de vocês essa proposta de resolução e de incorporação desse orçamento obrigado cristiano colega Anderson bem obrigado cristiano por favor atai na tela o texto da deliberação plenária 053 4 2016 implementa que aprova o projeto de resolução que trata da segunda reprogramação em caráter extraordinário do plano de ação e orçamento do CalBR em 2016 o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil no uso das suas competências previsto no artigo 28 da lei 2378 31 de dezembro artigos 2º e 3º e 9º do regimento geral aprovado pela resolução do CalBR nº 33 de setembro de 2012 considerando que compete ao plenário do CalBR apreciar e decidir sobre o orçamento do CalBR e suas reformulações orçamentárias aberturas de créditos suplementares e as transferências de recursos financeiros do CalBR considerando as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal no exercício 2016 aprovada pela deliberação plenária DPO BR nº 00442 de barra 2015 considerando que a proposta apresentada pela gerência do CSC para a contratação do serviço data center virtual não prevê novos aportes pelo Cal e pelo CalBR ao CSC em 2016 devido a 1. transposições de orçamento 2016 2. incorporação de R$ 500.000 decorrente do saldo de recursos do CSC não executado em 2015 3. contingenciamento de R$ 376.764,90 da ação de manutenção corretiva do SICAL pela fábrica de software considerando a proposta nº 01 barra 2016 do colegiado de governança do centro de serviço compartilhado CG CSC considerando a nota técnica nº 02 barra 2016 da assessoria de planejamento e gestão da estratégia do CalBR considerando a deliberação nº 07 de 2016 da CPFI e CalBR deliberou 1. aprovar o projeto de resolução anexo que trata da segunda reprogramação em caráter extraordinário do plano de ação e orçamento do CalBR 2016 2. essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação é isso senhor presidente obrigado Anderson em discussão alguma solicitação de informação esclarecimento os colegas estão informados podemos partir para a votação então peço que por favor coloque o quadro de votação como anexo esse é o projeto da liberação mas o anexo da resolução precisa ser lida colega vamos lá põe na tela então para saber do que se trata por favor Leonardo a resolução número esse é o texto da resolução a deliberação foi lida anteriormente que aprova essa essa deliberação o texto é muito próximo como vocês puderam perceber no Dropbox o que o que difere é essa parte do resolve que eu poderia passar a ler meu presidente artigo primeiro aprovar a reprogramação em caráter extraordinário do plano de ação do orçamento do conselho de arquitetura e humanismo no Brasil 2016 visando a contratação do serviço de data center virtual na forma do resumo abaixo e aí está a forma do resumo que está sendo feito as receitas correntes a receita de capital as despesas que é um resumo de como ficará então o orçamento do CalBR a partir da inclusão desses 500 mil reais no orçamento do CSC e o artigo segundo essa resolução entra em vigor na data de sua publicação de Brasília 28 de abril de 2016 então retomando desculpa que eu estava já coloquei em discussão antes que eu estava lendo aqui umas correspondências em discussão alguma observação não podemos então dessa vez partir para o quadro de votação então vamos lá por favor Rodrigo não acho que esse é de outro de outra plenária vai 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 Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Os que aprovam digita um, os que não, aprovam dois, os que se abstêm três, em regime de votação. Então, concluída a votação. Aprovado também por unanimidade. Agradeço ao colega Anderson, agradeço ao Cristiano, à equipe do CSC e aos colegas da Comissão de Finanças e do Colegiado de Governança, do Centro de Serviços Compartilhados. Podemos ir, então, ao item 6.6. Não, depois se me explica. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, sem problema, não. Pensei que tivesse dado um tilt. Eu até proponho que, após esse próximo item de pauta, nós podemos encerrar a sessão de hoje, porque... Ah, sim, sim, está certo, claro, lógico. Então, vamos lá. Após o item 6.6, nós já temos aqui, já encontra-se agora em território do Distrito Federal, a colega Andréia, coordenadora do SEAL. Então, na sequência do item 6.6, ouviremos, então, o relato do SEAL e... 6.5. Obrigado, Giseleine. Item 6.5. E deixamos a partir do 6.6. Amanhã? Deixa eu ver aqui. É, acredito que sim, não tem problema. Então, vamos lá. Projeto de Deliberação Plenária, que homologa o Regimento Interno do Calpará. Faço a palavra a nossa colega Giseleine, da Comissão de Organização e Administração. Bem, eu vou ler direto, então, a Deliberação Plenária, que homologa o Regimento Interno do Calpará. O Plenário do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, CalBR, no uso das competências que lhes são conferidas pelo inciso 5º do artigo 28 da Lei nº 12.378-2010 e do inciso 7º do artigo 9º do Regimento Geral do Calpará, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 19 de novembro, que não é esse dia, no dia 28 de abril de 2016, considerando o envio pelo Calpará, seu regimento interno para análise por essa comissão, por meio da Deliberação Plenária 0,04 de 6 de janeiro de 2016, pelo Protocolo SICAL 223102-2015, considerando a análise da conformidade do Regimento Interno do Calpará com o Regimento Geral do CalBR, considerando que o exame é feito tomando-se como orientação as disposições da Lei nº 12.378-2010, a resolução nº 33, de 6 de 9 de 2012, e a Deliberação Plenária nº 11, de 2 de 8 de 2012, considerando que compete ao CalBR homologar o regimento interno dos CalF, conforme o artigo 28 da Lei nº 12.378-2010, e considerando que a Comissão de Organização e Administração do CalBR, realizados os procedimentos acima, recomenda ao plenário, em sua Deliberação nº 14, de 2016, por conhecer e definir pela homologação do Regimento Interno do Calpará. Apenas o esclarecimento do Calpará já tinha o seu regimento homologado, ele fez uma alteração, submeteu novamente à apreciação da COA, e nós estamos trazendo, então, para a nova homologação. Delibera. Homologar o Regimento Interno do Conselho de Arquitetura Urbanista do Pará. 2. Remeter a decisão ao Calpará para as devidas providências. 3. Essa deliberação plenária entre em vigor na data de sua publicação. Obrigado, colega Gilane. Então, discussão, alguma solicitação de informação, algum comentário? Podemos votar? Rodrigo? Vamos lá, quadro de votação. Tá, ótimo. Então, os que acompanham o relato aqui apresentado, digitam uns que não acompanham dois, abstenções três em regime de votação. Paraná, Paraná, Minas Gerais, Rondônia, Minas vai votar? Então, concluída a votação, aprovado com 24 votos por unanimidade dos presentes. Eu devolvo a palavra aqui à colega Gislaine. Queria agradecer aos colegas da comissão, a nossa assessoria da ACOA e a confiança de todos os colegas na homologação de mais esse regimento. Vou aproveitar, apenas para registrar em ata, a situação dos regimentos. Nós temos regimentos reencaminhados após dirigência, oito. São Tocantins, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rondônia e Paraná. E temos os regimentos internos prontos, que estão na comissão, enfim, estão sendo trabalhados pela comissão. São Paulo, Sergipe, que voltou para nós, Mato Grosso e Goiás. Obrigado, Gislaine. Então, aproveitando a presença da Andréia conosco, bem-vinda, e para concluir o item 5 da manhã, passo a palavra para ouvirmos o relatório do colegiado de entidade. Por favor. Bom, isso. Me desculpe pelo atraso, mas uma razão mais do que justa. Eu não podia retornar antes que toda a missão educacional da ABEL estivesse aqui. Então, eu fiquei por último. Por isso que eu demorei um pouquinho para chegar. Mas, então, como estava previsto, tivemos a nossa 27ª reunião do SEAL nos dias 7 e 8 de abril, onde estiveram presentes todas as entidades nacionais, que fizeram o seu relato, e acho que vale a pena destacar aqui a transição na representação da FENEA. Agora nós temos um acadêmico do estado de Alagoas, que substituirá o BADEM, do Ceará. Então, continuamos com o Nordeste, representando os estudantes de arquitetura e urbanismo do nosso país. E dos assuntos tratados, eu acho que também merece destaque a nossa discussão sobre como a gente pode favorecer uma organização de uma participação brasileira mais efetiva no Congresso da UIA, em 2017, em Seul. Eu acho que isso, com certeza, pode nos favorecer em relação ao Congresso seguinte do Rio de Janeiro. Então, isso é um dos assuntos que a gente tratou. E também, claro, nos atualizando sobre os encaminhamentos da Rio 2020. Sobre a tabela de honorários, tivemos um relato de que algumas atualizações, não em grande escala, pequenas atualizações na tabela, elas estão em andamento, com uma previsão para conclusão em breve. E também foi discutido sobre articular uma construção coletiva de uma agenda positiva em resposta à situação econômica relativa ao exercício da nossa profissão, o que as entidades poderiam fazer e como podem contribuir nesse processo. Sobre o nosso seminário, que temos um compromisso de organizar um seminário inicialmente de ensino e um outro de exercício profissional, estamos pensando num seminário conjunto, que cada dia poderia se concentrar numa das áreas, e, no final da reunião, vamos tentar um formato diferenciado, talvez um seminário dirigido a um outro público, que não o de arquitetos e urbanistas somente, ou, como a gente vem acompanhando os seminários que aconteceram, que o público acaba sendo a gente mesmo, das entidades e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E eu acho que seria interessante se a gente conseguisse ampliar o nosso discurso. Então, a intenção é de traçar uma estratégia para que a gente consiga fomentar a participação dos arquitetos e urbanistas não tão vinculados à política profissional como nós todos. E, ao final da tarde, depois de uma mudança de agenda em algumas vezes, a gente recebeu a visita do professor Paulo Baroni, que é do Conselho Nacional de Educação, que foi nomeado o relator da atualização das diretrizes curriculares nacionais. Lamentavelmente, as minhas impressões especiais, pessoalmente, não são as melhores possíveis, e até de eu chegar a questionar, será que a gente quer que esse processo continue neste momento, com esta condução, com este pensamento? A gente quer, sim, a atualização das diretrizes curriculares nacionais, mas para melhor. Não foi essa a impressão que eu tive das ideias do professor Paulo Baroni. Ele não reconhece o caráter diferenciado da formação do arquiteto e urbanista. É uma dificuldade que todos nós convivemos. As pessoas não entendem como a gente avalia processo, e não apenas produto. E não sei, vamos ver. A gente vai continuar acompanhando, a gente tem que ficar perto desse processo, mas a minha especial expectativa não é das melhores. Mas vamos lá, vamos acompanhar de perto para ver o que acontece. E temos a nossa próxima reunião do SEAL agendada para o mês de junho, na semana seguinte à da próxima plenária. Ainda estamos na construção de pauta, mas teremos outra oportunidade para conversarmos sobre isso. Obrigada. Obrigado, Andréia. Alguma observação? Alguém, algum dos colegas quer algum esclarecimento? Informação a mais? Não? Tudo bem? Obrigado. Então, acho que podemos, então, suspender um pouco mais cedo hoje a nossa reunião e iniciaremos amanhã pelo item 6.6. Lembro aos colegas que amanhã é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda. Então, quem não fez ainda, como eu, aproveite esse final de tarde para concluir sua declaração e não se prejudicar. O colega Napoleão está reivindicando aqui, viu, Celso? Celso Costa. Está cantando, está solicitando aqui cantar um parabéns para você no seu ouvido. Eu lembrei aqui da Marilyn Monroe, junto ao presidente Kennedy. Então, parabéns novamente para o colega Celso. E aguarde o Napoleão. Ah, olha só, tem um bolo, tem um bolo aqui, então aproveita-se também. Colega Ronaldo. É, colega do Gilson Paranjo também. Vamos registrar aqui os cumprimentos, né, para o nosso presidente aqui da Companhia de Habitação do Distrito Federal. Algum a mais? Colega Sander, lá. Não, só para falar aqui, que a companhia não fez, até falei com a Lana, que foi aprovada na comissão lá no Senado, o Proédio de Lei para tirar a licença ambiental dos problemas das obras. Então, como ainda dá tempo para o CalBR ter a situação no Senado. Não, está em discussão ainda, não foi aprovada ainda. Não, é só na Comissão de Câmara de Justiça, eu acho. Mas é bom a gente estar acompanhando. É, houve uma reversão também na medida provisória 700, tem, todo dia é um problema novo, não é? Muito obrigado, então, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.